Teias de aranha E doces Claro, é o dia das bruxas Eu acho que vai ter uma festa por aqui Que bela fantasia, Pequenici Mas tá cedo ainda Tá ansioso pra festa? Ei Pequeno Steve, olhe por onde anda Ah, oi Troy, você chegou cedo Você veio pra ajudar a organizar a festa? Que bom O Pequeno Steve passou por cima das abóboras E precisamos pegar mais uma carga Antes da festa começar Você conhece alguém que possa nos ajudar? Acho que você tá com sorte, Pequeno Coelho Oi Ted, feliz dia das bruxas Tivemos um incidente com algumas abóboras Desce aqui que a gente explica melhor O Troy precisa de alguém que possa transportar mais abóboras Você teria o veículo certo pra esse trabalho? Legal Já encontrou quem você tava procurando? Um trator Claro Perfeito Uhum E aí E aí E aí E aí Ok, agora estamos todos prontos pra pegar algumas abóboras Espera um pouco O Teddy quer falar alguma coisa Ah, ele só queria limpar o seu rosto Obrigado por tudo, Teddy Bom trabalho, Pequenice Agora, se conseguirmos substituir as abóboras, será como se nada tivesse acontecido Você tá certo, Troy A festa vai começar já já É melhor montarmos o nosso novo amigo rápido Que legal Olá, Trator Qual o seu nome? Prazer em conhecê-lo, Ben Precisamos de um cara forte como você pra ir buscar um trailer com abóboras frescas meio longe daqui Você consegue fazer isso? É melhor você terminar essa limpeza logo, Pequeno Steve Que legal, Ben Suas luzes brilham bem E que demais que você consegue carregar um trailer pesado como esse também Aqui está ele com as abóboras? Aqui está ele com as abóboras Chegou a tempo pra festa Oi, Lili Faz uma mágica pra gente Nossa, que demais! Agora já estamos prontinhos pra festa Obrigado por trazer o Ben, Troy Ele foi incrível É hora de voltar pro armazém Antes que apareçam zumbis e fantasmas de verdade Até a próxima, Troy Feliz dia das bruxas Troy, o trem Oi, Troy Você com certeza parece estar tendo um ótimo dia Ah não, Troy Esse prédio está pegando fogo Você está certo, Troy Temos que ir à cidade do carro agora E chamar algum amigo para nos ajudar Vamos rápido para encontrar o nosso novo amigo, Troy Qual deles vai nos ajudar a apagar o fogo, Troy? Então vamos trabalhar Tempo Que? O que é isso? Nossa, Troy! Já está quase aqui! Tudo certo, Troy! Vamos! Vamos começar descarregando as peças! Será que estamos esquecendo alguma coisa, Troy? Claro, Troy! Precisamos de uma mangueira! Demais, Troy! O caminhão de bombeiro já está dando sinal de vida! Olá, caminhão de bombeiro! Estamos felizes em te conhecer! Qual o seu nome? Frank? Bem-vindo à cidade do carro, Frank! Troy, o trabalho do Frank é apagar incêndios! Ele é muito importante! Frank, temos um trabalho pra você! Há um incêndio na cidade do carro e nós precisamos de você para apagá-lo! Rápido! Vamos! Você acha que pode apagar esse fogo e salvar o prédio? Use sua mangueira para apagar o fogo! Grande trabalho, Frank! O fogo está quase apagado! Rápido! Ainda tem algumas chamas na janela, Frank! Nossa! Belo trabalho, Frank! Você realmente resolveu a situação! Tchau, amigos! Vejo vocês em breve! Tchau, amigos! E aí, Troy! O que é isso aí? Você está certo, Troy! O que um container desse está fazendo aqui? Bom ideia, Troy! Vamos levar esse container para a estação e abri-lo para ver o que tem dentro! Ótimo! Agora vamos! Aqui estamos, Troy! Aqui estamos, Troy! Vamos começar descarregando as peças! Vai com calma agora, Troy! Esse container está bastante danificado e nós não queremos que quebre o que tem dentro dele! Nossa, Troy! É um veículo! Quantas peças! Que tipo de veículo é esse? Que tipo de veículo é esse? O que é isso, Troy? O que é isso, Troy? Você está certo, Troy! A gente não vai saber que veículo é esse se a gente não montar ele! O que é isso, Troy? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Esperem, pessoal! Nós já voltamos! Tudo certo! Vamos conhecer o nosso mais novo amigo! Qual veículo poderia salvar nosso Halloween para os carrinhos, Troy? Um trator? Uma ambulância? Um carro de doces? Boa ideia! Um carro de doces é exatamente o que precisamos! Aqui vem ele! Vamos pegar esse carro de doces e voltar ao parquinho! Vamos começar descarregando as peças! Nossa! Quase pronto agora! Olá, carro de doces! Qual o seu nome? Carrie? Bem-vinda à cidade do carro, Carrie! Carrie, temos um trabalho importante para você! É Halloween e não há doces na cidade do carro! Você poderia entregar alguns docinhos para as crianças? Ótimo! Você vai salvar nosso Halloween esse ano! Amiguinhos, aqui está a nossa nova amiga, Carrie! Ela é um carro de doces! Querem ver o que ela pode fazer? Isso foi incrível, Carrie! Ei, como vocês estão? Carrie, os adultos estão tristes por perder o Halloween! Poderia dar uns docinhos para eles também? Tudo certo! Que ótimo! Temos muitos doces agora! Obrigado novamente, Carrie! Feliz Halloween! Até mais! Tchau!